Ontem, um temporal que durou poucos minutos, provocou grandes estragos aqui em Londrina e também cidades da região. Parte da cidade sequer notou que tinha chovido. Parte da cidade sofreu um vendaval pesadíssimo ontem. Durou poucos minutos, Zé, pode subir aí. E provocou estragos, como eu disse, na cidade. O que a gente teve? Destelhamentos, quedas de árvore. Os ventos chegaram a 70 km por hora. 70 km por hora? Poxa, bicho! Não sei, não tenho muita noção do que é capaz de provocar estrago, mas setentinha já é um barulho, né? Vamos ver a reportagem? Eu e você? Ó, uma reportagem completa de cinco minutos pra você. Pode colocar aí, vai! A Defesa Civil acompanhou os estragos causados pelo temporal que atingiu Londrina e região nesta terça-feira. A rajada de vento de 71 km por hora derrubou dezenas de árvores. Exatamente. Nosso último balanço, que foi às 15h30, a gente tinha próximo de 30 árvores, né, que caíram nas avenidas, ruas, sobre fiação, muro de casa. E tinha até o registro de três destelhamentos. Uma árvore caiu na creche Governador José Richa no Conjunto Violim, na Zona Norte de Londrina. Com a queda, a entrada principal da unidade chegou a ficar bloqueada. Há 56 crianças e 13 funcionários estavam no local. A queda foi sobretudo o que fica na entrada e chegou a quebrar parte da rampa de acessibilidade. Essa outra caiu em cima de um carro, na Rua Voluntários da Pátria. A motorista havia saído do automóvel poucos minutos antes e ficou assustada com a situação. Foi um susto muito grande, porque eu tinha acabado de descer. E aí eu comecei a chorar de nervoso, aí já liguei para a seguradora, tem seguro. A gente não tinha reparado que a árvore estava condenada. E aí a gente já acionou a defesa civil, estou aguardando, vim fazer a retirada da árvore. Na Rua Hélio Antônio Bevenho, no Jardim Olímpico, o corpo de bombeiros foi acionado para avaliar uma casa em risco. Um pinheiro não suportou a força do vento e ficou sob o telhado da residência vizinha. A equipe avaliou a situação e decidiu que a família deve deixar o local no momento que for realizado o corte do tronco. Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Maringá. Os fios de energia elétrica foram derrubados. A Copel foi ao local para desligar os cabos. Os bombeiros avaliaram os riscos e o trânsito foi impedido na rotatória da Avenida Castelo Branco. A Avenida Maringá é uma das principais vias da cidade. O fluxo de veículos era intenso quando a árvore caiu. Atingiu um automóvel. E claro, a motorista ficou bem assustada. Tinha um fluxo grande de carro vindo, eu vi a árvore mexendo. Só que aí eu freiei, né? Eu não sabia se eu ia ou se eu freava. Eu freiei, graças a Deus que não pegou. Tanto, né? Não foi tanto, assim, grave, né? Se não, se eu tivesse ido com o carro, tinha me machucado, eu acho. Outro problema causado pela chuva que preocupou a Defesa Civil foi destelhamento. O vento arrancou parte do teto de uma casa na rua Prudente de Moraes, no Jardim Champanhã, Zona Oeste. Apesar do estrago em toda a estrutura do teto do Sobrado, ninguém ficou ferido. Começou primeiro um ventinho meio forte, depois já acalmou, depois aí veio um segundo vento. E foi questão de um minuto, de um minuto aconteceu tudo. E eu só sei que a minha sobrinha estava lá em cima, e a minha irmã aqui embaixo. E aconteceu que ela gritava, gritava, e foi caindo, caindo, e questão de um minuto aconteceu tudo isso. Ai, estamos colocando lona, estamos vendo os amigos aqui, os vizinhos, estamos ajudando. Diante do cenário de destruição em várias casas, principalmente na Zona Norte, uma base de apoio foi montada para oferecer lonas e outras ajudas para a população, na Avenida Saúl Eukinde. Por essa razão que a gente colocou uma base móvel da guarda lá no final da Saúl Eukinde, porque aquela região ali foi uma região mais afetada. Extraoficialmente a gente tinha números que excedem essa numeração inicial. E o pessoal nosso está ali, mediante a identificação da pessoa, do munícipe, do dono do local que ele habitava, está recebendo proporcionalmente uma parte da lona, para dar o mínimo de condições para a pessoa passar a noite. Alagamentos também foram registrados em diversos pontos, como na Avenida Winston Churchill e na Avenida Duque de Caxias. Apesar disso, o secretário de Defesa Social avalia que um trabalho de prevenção foi importante para reduzir o problema. Representa um trabalho preventivo que a gente vem fazendo, indicando para a CMTU, para a Secretaria de Obras, locais que no passado eram foco de alagamento ou deslizamento de terra. Então isso é, apesar dessa tragédia, isso é um aspecto positivo. Quase 20 mil casas ficaram sem energia elétrica na região. Diversos semáforos ficaram desligados. Todas as pessoas que tiveram problemas causados pela chuva, devem entrar em contato com a Defesa Civil, por meio dos números 153 e 199. A ideia é fazer o mapeamento das ocorrências. Mas liga e registra o atendimento para que a gente possa ter esses dados compilados na nossa central de atendimento. Qual que é a importância desse mapeamento? uma Specialなる quoi? A site de trefka é um atendimento. Eu vou pegar um TúDoDoDoDoDoDoDoDoDo do curteja de coragem, Al mais um ábrado! Quando você nem war,